Olá, Geeks! Bem-vindos a mais um Geek Week. Vamos a isto? Cá estamos mais uma semana prontíssimos para uma conversa aqui partilhada convosco. O meu nome é André Almeida e connosco temos mais uma vez o Geek One. Geek One, olá! Estás bonzinho? Olá, eu estou bom! Mais habituadinho? Não, não, não mesmo. Tá, ele diz isto só para achar que é mal, mas não liguem mal-te a isto, pois isto passa. Então, conta-nos, Geek One, já percebemos que os 40 minutos que nós prometemos que iriam ser nunca vão ser. Sim, quando nós começamos a falar isto vai sempre uma tangente muito grande. Mas para quem viu o podcast anterior, portanto, nós ao menos fomos honestos, porque nós explicámos exatamente isso no podcast anterior. E, portanto, nós só cumprimos exatamente com aquilo que dissemos que éramos. Que era um estagarelas. Exato, falamos demasiado. Exato. Mas pronto, temos cá mais quatro tópicos, que pelo meio, como sabem, vão aparecer eventualmente mais uns quantos. Mas hoje o primeiro tópico é teu, portanto, lança aí. Hoje o primeiro tópico é uma continuação do que falámos a semana passada. Portanto, a semana passada falámos que ia haver um evento da Apple e já houve. Foi ontem, 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 à data de gravação. O evento chamava-se Peak Performance e, sim, foi apresentada mais performance. O que é que a Apple deu a conhecer? Primeiro, o que nós tínhamos falado, havia rumores do novo iPhone SE e é verdade. Foi apresentar o novo SE. Essencialmente, tal e qual como nós tínhamos avançado a semana passada, o exterior mantém-se praticamente inalterado. O que muda é o interior. Passa a ter o mesmo chip do iPhone 13 e 13 Pro. Que é o A15. A15 Bionic. É importante dizer o Bionic. O Bionic é importante? Não, não é importante. É aqueles nomes que nós gostamos. Não, mas eles... Isto é marketing. Extra Pro e coisa. Não, Bionic. Mas, de resto, é tudo igual. A câmera traseira continua a ser a mesma. Supostamente tem mais software para melhorar a câmera, mas... Basicamente é o mesmo. Ah, e tem 5G, também, como tínhamos dito. Portanto, hardware é praticamente a mesma coisa. Muda o chip interior e tem 5G. E o preço também aumenta. Preço em Portugal, que estive a ir buscar há bocadito, foi anunciada a versão mais barata, entre aspas, de 64 GB, começa nos 529 euros. Era isso que eu estava aqui, entretanto, a cuscar. Exato. A versão mais cara, de 256 GB de espaço, à volta dos 700. Depois, também foi apresentado um refresh... Livre. Exato. Supostamente isto é... Isto é um SE, atenção. Não, isto é SE. Isto é, supostamente, a versão barata. É o low cost. Ele chamou barato só para não chamar low cost. Ok, Marta. 500 euros por um low cost. Ainda sou do tempo em que um iPhone topo de gama era 500 euros e toda a gente ficou, uou, 500 euros. Exato. Agora é low cost. Agora low cost é 500 euros. Mas pronto, continuando, conta lá o que é que... Que novidades? Que novidades? A seguir, a Apple mostrou, tal e qual também como tínhamos falado a semana passada, o novo iPad, ou o refresh do iPad Air, a versão, entre aspas, barata dos iPads. Mas, basicamente, fizeram o mesmo, ou seja, o exterior fica igual, muda o chip que está lá dentro. Desta vez já puseram o chip M1, o tal novo processador que a Apple desenvolveu, que é o mesmo processador que está no Apple... Não, que está no iPad Pro. Exato. Portanto, não faz muito sentido haver um Pro com o iPad Air também a fazer o mesmo. E agora este iPad Air também já é compatível com o Apple Pencil 2, com a geração 2. Pronto, os preços... Estava à procura do preço. Penso que se mantém os mesmos. 709 para a versão mais barata de 64 GB. Depois, pronto, isto era mais ou menos o que estávamos à espera. Depois, a semana passada falámos nos rumores, talvez no novo Mac Mini. Sim. O Mac Mini, não sei se sabes, é assim uma espécie de... Tipo caixinha, não é? De quadradinho, exatamente, uma caixinhazita. E eles, efetivamente, apresentaram uma caixinha nova, só que pegaram naquele retângulozinho e aumentaram-lhe o que fizeram mais gordinho. E chamaram... Já não é caixinha. E chamaram não Mac Mini, mas Mac Studio. Espetacular. Já vi esse nome em algum lado. Esse nome não é estranho. Studio... Eu já vi esse nome em qualquer sítio, mas ok. Não é, Paulo, não estou a ver. Mac Studio, exato. Uma caixinha pequeninita com dois processadores. O MU Max e o MU Ultra. Eles apresentaram, pela primeira vez, o MU Ultra, em que basicamente pegaram em dois processadores Max e colaram. Portanto, passaste a ter... Parece prometer muito para... É assim, eles até agora o que têm prometido em termos de processador têm cumprido. Isso para acaso é verdade. E com este Ultra passas a ter 20 núcleos de CPU e 64 núcleos de GPU para gráficos. E consegues ter até 128 GB de RAM. Então e... E? E dores? Portanto, a versão mais barata do Mac Studio, a tal com o MU1 Max. O Max já tinha sido apresentado antes. Quantos rins temos de vender? MU1 Max com 32 GB de memória e um disco rígido SST de 512 GB. Em Portugal... Ai, socorro. 2.349 euros. O mais barato. Ai, eu posso ir. O mais barato, o mais barato, o mais barato. Já agora, vamos para a versão mais cara que tu podes configurar. Sim, olha, assim na loucura. Portanto, com o melhor processador, com o Ultra, com 128 GB de RAM e com 8 TB de espaço. Eu estou pronta. Ah, pá, manda vir. Diz lá. 9.000... Ai, opa. 9.253 euros. Não estava à espera de tanto. Em Português. Não estava à espera. Para um computador, sei lá, cabe na tua mão. Isto para explicar, eu não vi o evento. Portanto, eu não estava efetivamente à espera porque eu nem sequer pesquisei de propósito. É assim. Mas 9.000 é muito dinheiro. 9.000 é muito dinheiro, sim. Isto é preços de... Isso mesmo. E atenção, este ainda não é o Mac Pro. Eles apresentaram há uns anos aquela torre profissional, não sei quem é. Imagina, não é? Exatamente, é o mais potente deles todos. E esse mandava-se para estes preços de 5.000, 6.000, 10.000. Será que isto são preços da altura de não arranjar coisas? Ou eles depois vão dar os preços? Eu sei. As pessoas pagam. O problema é este. E depois, atenção, não tens ecrã ainda. Estão só a falar... Sim, isso é só a caixita. A caixita. Depois falta o resto. Quer dizer, ah, não, porque já tens... Já tens. O quê? Já tens em casa um monitor, já tens em casa onde é que lá? Porque Apple está sempre à espera disso, na realidade. Mas eles vendem-te, se quiseres. Exato. Por falar em monitor... Ah, é o pai. Por falar em monitor. Há uns anos atrás, eles apresentaram um monitor profissional deles. O tal que custava, acho que era 5.000 dólares e depois tinhas que comprar a base de um monitor à parte. Sim. Que te custava mil. Sim. Só para a base. Eles, no este evento, e acho que eu, pelo menos, não estava à espera, eles apresentaram um novo ecrã, um novo display. Não é um display profissional, é uma gama ligeiramente mais abaixo. E eles chamam Apple Studio Display 5K. Ok. Portanto, é um display de 27 polegadas. 5K Retina, como eles gostam de dizer. Obviamente que tem aquelas cores profissionais da Apple. A Apple, nesse aspecto, é espetacular. Já vem calibrado, tem umas cores espetaculares. Lindo. Uma das particularidades deste display é que já tem webcam embutida. Ok. Que há muitas marcas que até estão a tirar. Portanto, é fixe ter. Mas também por causa destas coisas do teletrabalho, etc. As pessoas têm comprado webcams à parte, até se justifica. Sim, sim, sim. E a Apple, verdade seja dita, em termos de webcams, tem sempre muito boa qualidade. Sim, é verdade. E aqui está tudo embutido no ecrã e fica bonitinho. Também tens seis colunas embutidas no próprio display. Tens três microfones para fazer, para limpar, não só captar um bom som, mas limpar o que está à volta. Portanto, em termos de processamento há muita coisa ali atrás. E agora vamos à Dolorosa. Ok. Display mais barata. Portanto, o display em si, com o vidro brilho, padrão, 1799. Oh pá, não é muito. Não, não, não. 1799 não é muito. Não é muito. Não é muito. Eu acho que o meu computador todo não custou isto. Não custou isto, é. E a base? A base. A base, tens uma em que só ajustas a inclinação e outra em que ajustas a inclinação e a altura. E uma terceira, é o que eles chamam de Vase Mount, portanto, uma base compatível com braços estándar. A base mais cara, com inclinação de um lado para o outro e também em altura, 460. Já baixaram o preço. É assim, não é os mil. Não há os mil. Ah, é assim, também não podemos, também não podemos ser. Mas pronto, portanto, tu aos 1800 vá do display e ainda tens que juntar aqui a base. Ok. E pronto, e foi isto que eles apresentaram e falaram muito e software e não sei o quê, mas as grandes novidades, entre aspas, foram estas. Foram estas. Não, é assim, no geral até foi um evento engraçado. Algumas surpresas, pelo menos para mim, acho que sim, houve. Este novo processador espantou mais as pessoas. E pronto. Vamos ver, vamos ver o que é que vem a seguir. E tu, também querias trazer aqui um tópico teu. Sim. Ai, este tópico é muito especial para mim. É muito especial para mim. Então, suportes técnicos. Oi. Então, os meus amigos, assim, pessoais, sabem que eu tenho grandes aventuras com encomendas no geral. Nos gerais, no geral. Que é, todas me correm mal. Seja qual for. E eu consigo morrer disto porque eu já sei que vai correr mal. Imaginem. De tudo, encomendas de tudo. Não é só encomendas de tecnologia. Imagina, eu tenho uma amiga que compra carne sempre no mesmo talho. E o mando vir do mesmo talho corre mal. E o encomendo de uma loja tecnológica corre sempre bem. Pimba, a mim corre mal. Pronto. Eu sou este tipo de pessoas. E então, efetivamente, eu sou aquela pessoa que corre sempre mal. Portanto, eu tenho uma larga experiência. Em ligares para lá, reclamar e tentar resolver o problema. E tentar resolver. Portanto, quando nós lançámos aquele vídeo e tudo a falar das internets, aquilo não foi baseado em uma ou duas chamadas. Aquilo foi baseado em dois anos. Ixi. Não é? A malta não tem noção. Mas foi para aí dois ou três anos que eu estive a resolver a situação. Mas, no geral, o que eu sinto é que eu consigo ver os dois lados, não é? Mas o consumidor também está um bocado farto. Porquê? Sim. Porque a malta do outro lado também já não tem paciência, não é? Porque todo dia houve a malta a queixar-se, não é? Pois. Mas, efetivamente, o consumidor já não tem pachorra. Porque imaginem uma pessoa como eu, que eu nem sequer estou a gozar. Imaginem. Eu no outro dia virei-me para o Gikon e disse. Pronto. A cadeira gaming partiu-se. Uma cadeira gaming do ano, quer-se dizer. Digam aí nos comentários, uma cadeira gaming de 400 euros que se tem a partida. Estão a ver? Tipo, eu não fico chateada com a marca, porque, efetivamente, eu confio na marca e sei que é boa. E azares acontecem. Estão a ver? Escusava era de ser todos à mesma pessoa. Então, imagina, efetivamente, a coisa acaba por ser muito frustrante. Os suportes técnicos, efetivamente, muitas vezes, a malta está tão cansada dos consumidores também estarem cansados, que aquilo é tipo uma roda viva, estão a ver. E, efetivamente, quando apanhamos alguém que quer ajudar, nós já estamos, tipo, ali no limite. E já não estamos para ouvir aquela pessoa. Imagina, num outro dia, o meu aspirador, como sabe, não é? O meu aspirador, com um ano, já precisa de... É. Sério. Vá lá, está na garantia, não é? By the way, as garantias agora, produtos tecnológicos, 3 aninhos, malta. Estão a ver? Eu, com tanta sorte, tenho nestas coisas. Agora, a dificuldade vai ser é ficar com os talões. Ah, mas isso há uma resolução simples, que é, primeiro, eu contribuindo sempre. Ah, sim. Eu não guardo os talões. Eu o que faço é, eu sei a loja onde comprei e, normalmente, tenho a ideia a data que comprei. Portanto, eu vou ver, malta mais esquecida, pago por multibanco, por exemplo, e depois vai ver os extratos, porque eles são obrigados a dar-vos a segunda via. Portanto, isso acaba por ser simples. A Vorten, por exemplo, não passa publicidade, porque também já falámos sobre isso. Tem o cartão Resolve. Ah, sim, fica os registros todos associados. Fica, eu fiz o cartão só por causa disso. Sim, sim, sim. Por causa também. Pronto, e isso é porreiro. Mas, imaginem, o aspirador avariou. Houve um dia que nós fomos a casa só para ir buscar o aspirador, para irmos levar à loja, e nós, a nossa fé era tão pouca que pensámos. É pá, não, vamos só lá tentar comprar um filtro só para testar. Chegámos à loja e apanhámos uma pessoa simpática. E ele disse, ah, quando for assim, trago o aspirador que testamos aqui. E eu fiquei, como? Sim. Testar aqui? Ah! Sim, eles testam num momento para ver se o que estás a dizer faz sentido ou não. E depois eles mandam para a marca. Eu nunca tinha apanhado uma pessoa que me falassem de testar alguma coisa lá, ok? Isso acontece, não. Exato, acontece contigo, comigo isso não acontece. Olha que eu também me considero uma pessoa muito azarada, aliás, eu acho que já falei sobre isso. Cada vez que vou ao supermercado e faço aquela coisa do check-out por ti próprio, tu é que faz a marcação dos produtos, eu sou sempre selecionado, aleatoriamente, para ver se aquilo estava tudo marcado. Mas sempre, 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 sempre. Sim, efetivamente também não tens muita sorte nisso. Mas olha, também tive muita sorte numa compra e pronto, não passando a publicidade, não vou, reparem, não estou a passar a publicidade, mas havia uma promoção e eu aproveitei a promoção e comprei. Tivei aquelas varinhas mágicas, o boé da caras, era literalmente a mais cara da loja, era da Bosch, espetaculares, senti não sei quantos euros, com imensas artimanhas, não sei o quê. Para que é que eu usava aquilo? Para fazer bolo de cenoura? Pronto, o bolo de cenoura não é muito líquido, não vertia, não é? Houve uma vez que decidi fazer, nos meus anos, ainda por cima correu muito bem, caipirinha, caipirinha saía toda, toda, toda. E eu, mas isto era suposto não verter, fui à loja, não é? Aquilo que tinha um mês. Já não podemos fazer nada. Já passou um mês. E eu, certo, então vai para a garantia, o que é que eu lhe faça? A pessoa estava a dar, pronto, porque esta loja, eu tenho sempre este feedback do apoio ao cliente, é mesmo muito mau. E a pessoa estava a dar entrada para mandar aquilo para a garantia e a meio do processo, que estava a demorar tipo uma eternidade, diz-me, Ah, afinal tenho aqui que lhe sou obrigada a dar uma máquina nova. E eu, não faço a sério. E então eu tive sorte no meio de uma água, porque eu tive lá tanto tempo para fazer o processo, aquela máquina não era suposto a enviar para a garantia, era suposto a ele trocar-me só a máquina. Porque estava dentro do primeiro mês. Ah, ainda estava dentro? Ah, ok. Estava. Foi assim uma cena, tipo, pronto. Ai, que perdoe isso. Então, eu sou mesmo uma pessoa muito azarada, mas lá está, eu também, como consumidora, eu não apanho as pessoas, sabes? Eu percebo, eu percebo também os dois lados, e percebo que quem atura as pessoas e está no suporte, é pá, às tantas já está farto de ouvir queixas e queixas. Ah, pois, é o dia interno naquilo. E não é só isso, e também apanham muitas pessoas mal educadas. E quando tu estás, quando serves um bocado de saco de pancada, dia e noite, depois deixas de ter vontade de atender bem as pessoas. Sim, é verdade. Obviamente que é o trabalho delas, fazer, ser profissionais, mas é difícil, é difícil. Mas sim, se toda a gente fosse um bocado mais, tivesse mais cortesia e, quer dizer, tanto de um lado quem está a reclamar tivesse mais calma e explicasse bem, e quem está a atender também tivesse mais calma, as coisas funcionavam melhor. Aliás, essa é uma das grandes razões da Amazon ser o gigante que é, é exatamente isso. Uma das prioridades da Amazon foi esta parte do suporte ao cliente. É o cliente. Tu reclamas, eles resolvem logo. Eles trabalharam muito, ainda trabalham, para grande parte das vezes eles resolveram os tuos problemas. Sim. E, aliás, muitos vendedores acabam por perder dinheiro, por isso. Há muitos esquemas de a pessoa compra, testa, experimenta um bocadinho e depois devolve a reclamar qualquer coisa. E os vendedores, muitas vezes, recebem o produto de volta já estragado e não têm dinheiro e, bem, é complicado. Sim, mas isso também é errado e acho que também vai do consumidor que tem de ter um bocadinho de consciência de, pá, não é suposto adquirir um produto e devolver-se, não é? Cabe a nós ter essa consciência. O clama é que as pessoas também não estão bem viradas. Não são marimbados, não é? Não são marimbados. Depois, infelizmente... E depois também vêem, ah, se ele faz isto, também quer fazer e é a sociedade de consumismo e também é os produtos que antigamente duravam anos e anos e agora duram o mínimo possível. Sim. E, aliás, durante esta fase de transição de garantia de 2 para 3 anos, vais ver muitos produtos a estragarem-se ao final de 2 anos e meio. É. Porquê? Porque estavam desenhados para a garantia de 2 anos. E mais um bocadinho que é para... Agora, percebes? Pronto, até chegarem os novos produtos desenhados para os 3 anos, ainda vai haver aqui... Eu sou aquela pessoa que já tem lojas específicas que não vai comprar certo tipo de coisas. Ah, sim, sim, sim. Não é? Porquê? Por causa do apoio ao cliente. Ah, eu também, eu também. E as coitadas das pessoas, às vezes, nem têm culpa, mas o sistema está tão errado que, por exemplo, esta cadeira... E eu estou livre para falar disto, estou livre. A cadeira, eu comprei na Global Data. Eu tinha a certeza que a Global Data me ia resolver aquilo. Ah, sim, sim. E foi, eu cheguei à Global Data, eles resolveram-me aquilo e eu trouxe outra. E atenção, não é a cadeira que nós mostramos no vídeo, não é da... Não é, não. Não é da Prozis, portanto... Não é da Prozis. Não reclamem com a Prozis, porque não é ela. Ah, qual é a marca? Corsair? Que não é muita cara. Não. Nobel... Ah, Nobel Chairs. Exatamente. Ok, ok. E é, tipo, uma das mais caras que eles têm. Eu fiquei fula, a sério. Quando eu vejo... Sabem, a pessoa... Não sou eu que eu uso, não é? E lá em casa, a Zadá, está a ver? Ah pá, não sei o que é que se passa com isto. Está quase partido. E, de repente, tipo, partiu. E eu... Não, sério, isto não está a acontecer. Também não estamos a falar de uma pessoa propriamente enorme, tipo americana. Não, não. Sim, não estamos a falar de uma pessoa de 500 quilos, que está sentada numa cadeira para uma pessoa de 100 quilos, que está, tipo, a forçar. E a parte da cadeira. Exato. Não, tipo, não era a sua... Uma utilização normal. Sim, uma utilização normal. Pronto, mas efetivamente, tenho mesmo muitas... E tu sabes, eu acho que naquela semana tive tanta aza que eu disse, vou comprar só sal grosso, devo pôr onde? Acho que foi uma mensagem que eu te mandei. Sim, sim, sim. Também já me pediste para mandar vir coisas, para ser eu a mandar vir coisas para ti, porque... Nos meus anos. Para chegar a tempo e evitar que ficasse... Eu sou essa pessoa, sim. Que tivesse azar. Eu disse, olha, manda-me vir assim os balões do meu aniversário, porque já sabemos o que é que vai acontecer se for eu que mando vir, não é? Portanto, vamos só evitar, não é? Porque... Isto na altura dava para mandar vir coisas da China, não é? Sim, sim. Foi quando eu fiz os meus 30 anos, portanto, já lá vai pelo menos quase um ano, porque eu mandei... Não, mais. Não, então, eu vou fazer 31, tem calma. Já estás a inventar. Sim, mas isto foi antes dos Covid, portanto... Não, eu pedi-te, foi para mandar vir logo no início do ano, porque com o Covid eu já sabia que aquilo se ia atrasar imenso. Portanto, ainda faltavam para aí seis meses para eu fazer anos, e eu disse, se calhar mandas vir, porque isto com os atrasos... Mas eu avisei-te logo que aquilo pelo menos um mês, mês e meio a demorar a vir. Mas veio tudo. E chegou tudo impecável, porque vinha para ti, percebes? Porque se fosse para mim, não vinha. Olha, eu também tenho muito azar nestas coisas. Aliás, foi há pouco tempo, não vou dizer a marca, mas... Mas tu mandas vir mil cenas e não te chega um ano. Não, 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 não estou a falar de mandar vir. Eu fiz uma pré-reserva de um jogo para a Switch. Eu fiz a pré-reserva para garantir que quando o jogo fosse lançado, eu ia à loja e, pim, estava lá à minha espera. É a nossa loja, não é? É a nossa loja que nós não vamos lá. Acho que sim. Acho que sim. Está claro. Acho que sim. Claramente não vou lá mais, não. Exato. Pronto, o jogo saiu. Eu muito contente. Aliás, eu tinha feito a pré-reserva uns meses antes, porque ficava ligeiramente mais barato, uns cinco horas mais barato. É pá, deixa-me aproveitar. Já agora. Em vez de gastar os 60, vou gastar aqui 50 e qualquer coisa. E aí o jogo foi lançado, eu cheguei à loja, o meu nome é tal, estou aqui para recolher o meu, a minha cópia. Ah, não temos aqui nada. Porque eu não tenho nada. Pronto, e depois foi aquela guerra de sempre de porquê é que não tem, não sei o quê. Então, eu faço uma pré-reserva para garantir a minha cópia. Nada, nada, nada. Tive que esperar uma semana. Cheguei lá uma semana depois, ainda não tinham nada para mim. Pronto, o que é que aconteceu? Tive que deixar de ter de falar a bem, tive que começar a falar um bocadinho mais alto e a dizer que não saia dali enquanto não me arranjassem uma cópia. Pois. Pronto, e lá, misteriosamente, desencantaram uma cópia. Exato, porque é só assim que se resolve. Quando tu dizes que as pessoas, exato, que as pessoas devem falar a bem e resolver as coisas a bem, etc, não, eu estava a querer resolver a bem, não resolvia, tive que me chatear e aí resolvi. Pronto. E nessa loja foi, é exatamente esse o problema. E lá está. E quando eu digo os suportes técnicos, atenção, eu também digo exatamente o oposto, é quem está do outro lado também nos tem de falar bem, não é? Sim, sim, sim. Aqui a questão é, por exemplo, há uma série de coisas que, malta, por favor, não o façam quando ligam para um suporte, não é? Mas já lá vamos, tenho aqui uma série de dicas. Não, mas eu tenho boas experiências também para suporte. Olha, o apoio da Apple é muito fixe. Sim, sim, sim. Muito fixe. Estou muito bem impressionada, o apoio da Apple até hoje. O apoio da Apple já lhe dei, sim, muito bom. O apoio da Microsoft Portugal, não tem qualquer problema. Também, também. Tive problema, neste caso, eu não, mas o meu pai com um Surface, muito simpáticos, resolveram rapidamente, substituíram, tudo bem. Sim. Funcionou muito bem. E dos nossos alojamentos? Sim, dos nossos alojamentos, funciona muito bem. Queres dizer? Dizemos quem são. Isso é contigo. Dizemos. É da AMA, os nossos alojamentos estão na AMA. Já tive de ligar várias vezes para a AMA, não pelo nosso alojamento, mas por outros, para trabalho. Sempre fui bem atendido, até cordiais e resolveram as coisas. Sim. Portanto, efetivamente, como vêem as boas, é só com ele. Isto não ocorre comigo. Nem sempre. Eu também tenho más experiências. Eu, ultimamente, eu tive uma boa experiência há pouco tempo, foi quando liguei para os colchões em Zema, antes de encomendar, que eu disse, qual é o período, como é que funciona, mesmo se eu quiser devolver? É porque, sabe, eu tenho muitas áreas estas coisas. E assim, eu comecei a se rir, ai, não diga isso. E eu, digo, digo. É. Porque eu tenho. Porque também, muitas vezes, os call centers têm aquela coisa que quem está a atender tem que seguir aquele guião e não pode fugir dali. Sim, e isso é que está errado. E isso está errado. Isso é que está errado. Porque se a pessoa humanizar um bocadinho mais a interação, as coisas correm melhor. Sim. Mas há aqui uma série de dicas que eu gostava de dar, nomeadamente, malta, quando ligam para um suporte, não metam em espera, porque a pessoa do outro lado atende e é suposto falar com alguém. Não, até se és atendido já tiveste muito tempo à espera, a grande parte das vezes. Exato, mas imaginem, vocês estão à espera, não é? Mas há outras pessoas à espera. Se vocês estão à espera por alguma coisa é, não é? Eventualmente porque há um fluxo muito grande das duas. Usam uma, se não é urgente, pronto, podem sempre desligar, não é? Mas, obviamente, se querem ligar, têm todo o direito, é por isso que têm o serviço. Não metam em espera, não é? E se estão na própria da chamada, não metam a pessoa do suporte técnico à espera. Sim, sim. É aquela cena básica. E depois é, e atenção, contra mim falo, porque eu já tive de levantar a voz e tu sabes, principalmente quando foi o assunto que nós referimos nos outros vídeos, principalmente da nós, só se resolve, e nessa loja que nós falámos agora, as coisas só se resolvem quando levantamos a voz e quando ameaçamos e... Mas há alturas e alturas, não é? Agora, vocês já entram a matar nas chamadas? Ou quando chegam à loja, malta, calma, a pessoa, tipo, está ali para os ajudar, eventualmente, não é? Agora, se vocês veem que aquilo não vai a lado nenhum, aí sim, não é? Às vezes tem mesmo de ser. Mas tenham calma, a pessoa às vezes do outro lado também está a ter um dia mau, e às vezes é muito complicado a pessoa estar a trabalhar, e às vezes só Deus sabe, se vocês acreditam em Deus, é como é que a pessoa está ali a trabalhar, e às vezes a malta vai e é mesmo a matar. Portanto, isto é preciso para chorrar dos dois lados, não é? Portanto, mesmo como há experiências, pá, há lojas que eu efetivamente já não vou, uma das que vou porque me tratou bem ali da cadeira e global data, não é? E eles não nos pagam felicidade, malta, bem que podiam. Não, eu vou lá, sempre fui lá para tudo o que é componentes de computador e cinco estrelas mesmo. A PC diga, por exemplo, trata, mas agora durante o Covid, é pá, sabes o que é enviar um e-mail e eu ter de dizer, importam-se de ler, tipo, só porque não estão a responder ao que eu acabei de perguntar, porque enviam primeiro um e-mail semi-automático, estão a ver, tipo, eles não leram o que... E coitados, eles têm um monte de trabalho, ok, mas, é pá, às vezes o lerem diminui-lhes um bocadinho o trabalho. Então, sim, há certo tipo de lojas que... Sim, sim, mas são as tuas energias, André, tu é tu... A culpa é minha, não é? Exato, a culpa é tu, as tuas mais energias atraem... Então é sal, alho, cebola e sapos, não é? É isso. É a tua atitude toda, tens que atrair energias positivas. Não, não sei, acontece, é mesmo azar. É, mas é... É, pá, eu hoje já me consigo rir disto. Não, mas chateia. Porque, sim, agora tenho um aspirador que vai um mês para o arranjo e, durante esse mês, tiro os pelos da minha gata como da casa. Mas, pronto, ainda por cima nesta altura, não é? Que, eventualmente, eles não vão conseguir arranjar, porque eu já estou preparada para isso. Tal como a PC diga, não conseguiu arranjar os fones que fizemos lá arranjar. Sim. E devolvem-te o dinheiro. Sim, mas a questão é, é um mês, depois tenho de escolher outro aspirador, depois tenho de fazer mais... Então, suportes técnicos, efetivamente, e azar nas encomendas, é um assunto que, eventualmente, ainda vai voltar aqui ao canal. Sim. E eu tinha de trazer aqui, porque, pronto, mexe aqui comigo e... E digam as vossas experiências nos comentários de lojas que, efetivamente, vocês têm boas ou más experiências. Sim, 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 também queremos saber as boas lojas, os boos apoios, porque também é de louvar. Exatamente, sim. Quer dizer, uma loja que se dedica a atender bem o cliente, acho que deve-se falar disso. Sim. Já agora, se alguém algum dia foi atendido por mim, também pode dizer em uma loja. Não, não digam, Malta, não digam. E pronto, e com isto, passamos ao próximo tópico. E antes do próximo tópico, Malta, subscrever o canal aí em baixo, like e, já agora, um comentáriozinho. Vamos voltar à conversa? E voltamos, Malta, para o segundo tópico do Geek One. Geek One. Ah, segundo tópico meu, terceiro do dia. Do dia? Do dia. Tchaná! Do podcast. Do episódio. Exatamente. Este segundo episódio. Gostam da minha voz radiofónica? Segundo? Uh, a loucura. Exato. Anyway, terceiro tópico, o que é que eu gostei nesta semana? Gostei de um novo carro. Ou melhor, é um, a Volkswagen trouxe um refresh de um modelo icónico, a famosa pão de forma está de volta. Ok. E está de volta, não tradicional, vá, com os motores tradicionais, mas completamente elétrica. Eles estão a ser espertos na realidade, porque havia bué da gente a comprar as pão de forma velhas. As velhotas e a converter. A converter, exato. Sim, 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 também gosto, também gosto. Nicho, nicho, nicho de mercado. Mas, por acaso, gosto, acho que fica mesmo impecável. Não. Mas, pronto, eles já tinham apresentado e desta vez apresentaram não só a versão final por fora, mas também o interior. Ok. E as várias versões. E como eu sei que tu não viste. Não vi, não. Trouxe para tu dares uma olhadela e dás as tuas primeiras impressões. Isto é interessante porque quem gosta mais de carros até sou eu, acho eu. Ah, eu gosto de carros. É. E quem usa a Apple sou eu. Mas depois tu é que vês o evento. Esta é a nova pão de forma. As novas coisas. Eu depois ponho na edição aqui para vocês verem também algumas fotos. 4 metros e 70 de comprimento. Não é muito grande. Em termos de comparação, será mais pequena do que um Mercedes classe C. Portanto, não é assim muito grande. E tem quase 2 metros de altura. Ok. Em termos de design, pronto. Faz lembrar as famosas pão de forma, não é? Sim, muito bom. Estes dois tons acho que fica espetacular. Então este amarelo e o tijadilho branco, muito bom. As portas são de correr, como as traseiras, como as antigamente. O interior mantém-se simples, mas obviamente modernizado. Sim, mas é muito mais moderno. Sim, 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 completamente. Tens dois ecrãs, vai haver uma versão em que o ecrã central é um bocadinho maior, mas nada de sim especial. Sim, porque aqui parece que está meio perdido da vida. Sim, mas depois tu tens um ecrã mais pequenino no meio do volante. Consegues ver aqui onde vais ter o mostrador, a velocidade, etc. Portanto, não é como os Tesla, por exemplo, que queres ver a tua velocidade, tens de olhar para o lado. Não faz sentido nenhum. Mas pronto, coisas muito simples, linhas simples. Está giro, está ali com o design de retro, mas ao mesmo tempo moderno. Sim, em termos de capacidade, vai ter uma bagageira com, ou seja, quando tens os bancos para cima, 1120 litros, quando baixas os bancos, 2200 litros. De referir, por ser elétrico, os bancos, quando tu baixas, não ficas com uma bagageira lisa, completa. Portanto, ficas sempre ali com um desnível. Os bancos não dá para ir mais para baixo, porque está lá as baterias guardadas. Uma das coisas que não gostei tanto é, em termos de motor, só, pelo menos esta primeira versão, só vai ter um motor atrás. Ok. Em vez de ter uma à frente e um atrás, só vais ter um motor. E isso vai dar para o quê? Basicamente é um motor de 150 kW, o equivalente a 204 cv. O que se calhar, por uma carrinha destas, se estiver carregada, se estiver com as tais 5 pessoas, é um bocadinho pouco. É um bocadinho pouco. Eles anunciaram uma bateria de 77 kWh, mas não anunciaram ainda a autonomia. Ah, ok. Vamos ver, vamos ver. Deixa um bocado... Acho que eles ainda estão a ver também, não? Deixa um bocado pé atrás. Essa parte deixa um bocado pé atrás. A questão é que isto vai tirar um bocado... A malta gosta das carrinhas para as modificar e transformar quase num quarto ambulante. Uma casinha ambulante. Calma, 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 calma. Estás-te a adiantar um bocadinho. Estás-te a adiantar. Desculpa, desculpa. Pronto, mas esta é a que estamos a ver agora, é a versão normal para as pessoas, para as famílias. Que é da Europa. Da Europa, sim, também. Também na Europa vai haver uma versão comercial. Ou seja, eles vão pegar este chassi, tudo, vão simplificar e vão fazer uma versão comercial. Até aquelas carrinhas brancas que vemos na rua. Mas pronto, mas o interior é sempre muito bonito, outras opções de cor muito chicas. Em Portugal, esta carrinha vai chegar no final do ano, à volta de setembro. Outra coisa que eu não gosto muito neste carro é o preço. Ah, então, preço. É o preço, é o preço. Volkswagen, elétrico. Sim, mas tendo em conta que, supostamente, o Volkswagen, como o nome indica, o carro do povo, devia ser um bocadinho mais barato. Volkswagen é caro. Antigamente, antigamente as pãos de forma também eram relativamente baratas. Sim, mas não... Pronto, começa nos 60 mil. Eu acho um bocadinho puxado. Sim, mas... Tendo em conta que também a bateria não parece ser muito grande, a motorização também parece ser um bocadinho franquita, a qualidade de construção é mais simples, ou seja, não é um carro premium. Pois... Não parece, não parece que... Mas pronto, mas é o icónico de ponto de forma. Eles puxam um bocado nos preços. É, é, é. E pronto, mas era... E mantém sempre o estilo antigo com o logo... Sim, sim, sim. Está gira. Logo em grande. A minha favorita é a amarela. Sim. Gostei. Gostei. Entusiasmou-me e quis trazer para te mostrar. E trouxeste uma amarelita que é para ver se a malta... Não é? Já sabes que eu gosto de amarela, mostra-me uma carrinha amarela, pá, não pode ser. Não tenho sítio para estacionar. E também não tenho 60 mil euros, não é? Exato. É mais por aí. Então, para o último tópico, é uma das coisas que falámos no último podcast. Que é aqui os desafios que nós tivemos nos últimos tempos e que tivemos aqui a tentar resolver. Exato, desafios do canal. Exatamente, os desafios aqui do canal. Um deles, a moral. A malta não tem esta noção. Não, porque isto por ser youtuber, isto é só facilidades, não é? É, dão-nos tudo. Ah, dão-nos tudo. Ganhamos rios. Rios de dinheiro. Primeiro somos ricos. Sim, sim, sim. Primeiro que todos somos ricos. Toda a gente, uma das perguntas que mais me fazem quando sabem que eu, é assim, por exemplo, eu troquei trabalho e a maior parte do pessoal não sabe que eu tenho canal. E depois, quando ouvem alguma coisa, dizem, ah, é sério, então é sobre o quê? Ah, tecnologias. Ai, deves ter montes de cenas dadas. E eu, não, por acaso a maior parte são empréstimos. Exato. Ai, isso é muito injusto. E eu, ah... Pois, bem-vindo. Bem-vindo ao mundo real. Exato, exato. E então, um dos problemas que tínhamos era o quê? Era como eu tive... Primeiro, o meu trabalho anterior permitia-me receber encomendas, não é? Porque não estava sempre ao telefone, pronto, tinha-se a vantagem. Tu também conseguias, de certa forma, receber encomendas e, portanto, dava para fazer esta gestão. Depois fiquei desempregada, conseguia receber encomendas, tudo, perfeito. Exato. Agora, troquei de trabalho e eu estou sempre ao telefone. Ou seja, mesmo quando eu estou em casa, eu não consigo abrir a porta. Sim, isto também só para explicar um bocadinho. O teu novo trabalho, tu tens aqui um misto de teletrabalho com presencial. Exato, exato. Ou seja, nós temos de receber material para... Aqui, quando tivemos mais parados, não é? Aliás, o que isto começou antes de nós pararmos na realidade, nós não estávamos a conseguir receber produtos. As marcas queriam enviar produtos e nós não os conseguimos receber. Porque, efetivamente, eu estava em casa, não é? Mas eu não conseguia abrir a porta. Eu não conseguia dizer, por exemplo, olha, apareceu no meu intervalo que é, tipo, 15 minutos. Exato. Não sei a que horas. Sim, sim, sim. Não, nós estamos a falar, isto também para explicar um bocado às pessoas. Sim. Sai um... Aqui é como é que funciona a parte dos produtos. Isto é o que está por trás das câmaras. As pessoas não sabem. Sim, sim. Vamos imaginar que sai um novo telemóvel. Ok. O telemóvel é lançado, etc. As... Como é que se diz? As agências falam connosco. Falam connosco e perguntam. Este telemóvel vocês têm... Tinham interesse em experimentar, em fazer um vídeo? Atenção, isto é... No ideal. Para os youtubers pobres, não é? Os youtubers ricos recebem e pronto. Sim, exatamente. Estamos a falar... Os youtubers pequeninos, como nós. Ou seja, como é que nós... O nosso. Como é que é o nosso dia-a-dia? Como é que é o nosso... Exato. Portanto, nós recebemos um contacto, vá, das agências. Portanto, agências são as empresas que lidam com as marcas. Exatamente. São as agências que fazem a ponta de ligação entre a marca em si e os vários canais de difusão do produto. Estás muito bem, Gui Kwan. É, não é? Estás muito bem. Continua. Tem que fazer aquela voz mais sexy, não? Então, nós recebemos o e-mail da agência em si a perguntar se temos interesse ou não. Nós vemos se temos interesse ou não e dizemos, vamos em marcas, sim, temos interesse, enviem. E a agência pergunta, ok, nós vamos enviar qual é a morada de entrega. E dia e hora, de preferência, que é para podermos agilizar. Mas, em regra geral, elas só dizem qual é o dia e se é da parte da manhã ou da parte da tarde. Sim. E aí começa a nossa dificuldade. Mas antes nem perguntavam, antes elas não conseguiam. Sim. Não por culpa delas, elas antes, por exemplo, a maior parte não tinham estafetas ou não conseguiam agilizar. Exatamente. Agora, até conseguem e até perguntam se há algum dia mais benéfico para nós. Mas mesmo assim. E horário, sim. E, obviamente, no início, conseguimos dar aqui a volta da situação. Quer dizer, como são poucas coisas, ok, podemos receber no trabalho, a entidade paternal não se importa. Sim. É uma vez ou outra. Sempre falado com a entidade paternal, malta, óbvio. Sim, isso tudo, obviamente, tem que ser explicado. E com autorização, como é óbvio. Claro, exatamente. Pronto. Obviamente, no início, tendo o aval da entidade paternal, nós recebemos, ok, muitas das vezes, sei lá, temos alguém na recepção a receber as coisas, que depois dá-nos o alerta. Mas isso no início é fácil, mas quando já começamos a receber, sei lá, dois produtos por semana, começa a ser um bocadinho chato. Ninguém te diz que não, mas já começam de tipo a pensar, estás mais interessada no teu canal do que no teu trabalho que te efetivamente paga. E nós próprios não nos sentimos bem com isso. E nós próprios também já começamos a... Porque é assim, as coisas chegam, mas não se esqueçam, depois nós temos de as devolver. Calma, mas estás a saltar passos. Estás a saltar passos. Ah, porque tu ia explicar isso antes. Agora podes contar qual é o próximo passo, quando recebes um produto. E também para explicar um bocado o nosso processo e porque é que também muitas vezes demoramos tempo para fazer as coisas. Porque é assim, na realidade, muitos dos nossos colegas também gravam em casa e têm essa facilidade. E, por exemplo, eu tenho esta questão que não consigo receber, mesmo que esteja, não consigo receber encomendas, mesmo que esteja a trabalhar em casa. Sim, mesmo que esteja a trabalhar, não podes desligar, vá fazer uma pausa para ir ali, não dá. Exatamente. E, portanto, depois de efetivamente recebermos as coisas, começamos os testes. Vemos qual de nós é que pode, não é? Sim. Nós estipulámos desde o início que não fazíamos, por exemplo, fotos, vídeos, quando é telemóveis ou coisas do género, na nossa zona de residência. Por motivos óbvios, não é? Sim, questão de privacidade. Acho que é por motivos óbvios. Há colegas nossos, por exemplo, que não se importam e fazem e isso também agiliza muito. Eu, pessoalmente, não me sinto confortável. Já aconteceu, por exemplo, gravarmos no jardim e tudo, mas não aparece absolutamente nada, nem da casa, nem dos vizinhos, nem nada. Aquilo não dá para identificar. Tem que ter muito cuidado, sim. Exatamente. Portanto, e nisso eu acho que temos tido bastante cuidado e vai continuar a ser assim porque preferimos. Mas isso são as nossas escolhas. Exatamente, só que dificultam-nos, dificultam-nos, porque efetivamente temos de, por exemplo, pegar no carro e ir a algum sítio para fazer certo tipo de testes. Então, às vezes, as marcas só nos dão duas semanas para ter um telemóvel, por exemplo. Duas semanas é muito bom. Se for um equipamento que foi lançado agora e que está a haver aí um grande hype à volta desse equipamento, é só uma semana. Uma semana, e para nós, por exemplo, não dá, porque é assim, nós precisamos, no mínimo, de uma semana só para gravar. Não, para testar primeiro. Sim, já para não falar de testar, porque é assim, testar nós consideramos um teste, pelo menos, gastar a bateria do equipamento, não é? Gastar, de preferência, várias vezes. Vamos imaginar um telemóvel. Sim, e isto falando de um telemóvel que acaba de ser mais... Portanto, nós recebemos um telemóvel, começamos, regra geral, logo a experimentar, vá. Sim, portanto, temos de gastar essa carga que normalmente não vem cheia. Exato, temos de, muitas vezes, meter o nosso cartão SIM para ver como é que é o dia-a-dia de receber chamadas, fazer chamadas, qualidade de microfone. Do outro lado, será que também conseguem ouvir bem ou não, porque o telefone varia essa parte também. Há toda uma série de testes que só são feitos no dia-a-dia e que não dá para ser de um dia ou dois. Sim. Tem que ser uma experiência longa. E nós, vá, já há muito tempo que estipulámos que o normal será sempre uma semana de testes. No mínimo, sim. No mínimo, sim. Pronto. Vamos imaginar que já passou uma semana e testámos este telefone. Depois vem a nossa segunda dificuldade, que é a parte da gravação. Como tu estavas a dizer, nós não temos a vantagem de ter, não moramos os dois juntos e não, não somos casados, como muita gente pensa. Portanto, a Andréia tem a casa dela, eu tenho a minha casa. Felizmente, agora o estúdio já está na minha casa, que antigamente também não estava. Sim, antigamente eram três localizações e tínhamos, aliás, eram duas localizações e o estúdio era na terceira e nós tínhamos de nos juntar. Exato. Apesar do set ser quase sempre o mesmo. Ser o mesmo. Vocês nem notam as diferenças, mas... Nota-se às vezes nas coisas que vão mudando atrás. Sim, mas a malta não nota, mas este estúdio já mudou duas vezes, duas ou três. Três? Duas, pelo menos. Não, duas foi de certeza. Ou quase quatro. Quatro? Já não me recordo, mas pronto. Mas três vezes, pelo menos, sim. Também, lá está, foi uma das razões da nossa pausa, foi também essa para esta última mudança. Mas é isso, a Andréia tinha, vamos imaginar, agora, atualmente a Andréia tem que se deslocar ao estúdio para gravar. Ou seja, nós temos uma semana de teste e depois temos de combinar entre nós os dois, fora do horário de trabalho normal. Sim, nós não somos ricos e, portanto, trabalhamos. Exatamente, nós temos um trabalho full time, cada um. Que não é perto de casa. Exatamente. Portanto, mais uma dificuldade. São várias horas de viagem. Temos de combinar entre nós os dois uma hora em que a Andréia possa vir cá gravar. Ou seja, temos uma semana de teste, depois a Andréia vem a gravar. Sim. E depois começas a edição. E depois tenho a pré-edição. Ah, tu chamas pré-edição já. Sim, sim, sim. Eu digo começar a editar, ele é mais para o Elis pré-edição. Mas isso, ok, então, isto estou a falar muito. Já me estás a deixar nervoso. Sabes o que vai acontecer? Vão dizer que tu não me deixas falar. É, não é? É assim, eu sou mau. Eu sou mau. Não, mas pré-edição, exatamente. Ok, pré-edição, ou seja, tu vens, gravamos a tua parte. Mas a pré-edição, para quem não sabe, é só aqueles cortes iniciais para ver estátua. A pré-edição é o quê? A pré-edição é pegar na imagem da câmera em bruto, juntar ao som em bruto. Sim, porque nós também, em termos de qualidade, não queremos... Ah, está. Outra das nossas estipulações é que queremos uma qualidade boa. Uma boa alta, ok? Portanto, nós gravamos imagem por um lado e gravamos som por outro. Na pré-edição, nós fazemos a junção do bruto da imagem com o bruto do som. Depois, eu pego no som e vou melhorar os microfones, porque, ok, nessa parte também sou um bocadinho chato, porque uma das coisas que eu não gosto é ver um vídeo do YouTube e o som está uma porcaria. Ouve-se eco, os sons são muito agudos, ou os graus... Sim. Não gosto. Mas isso já é gosto pessoal. Portanto, nós fazemos um tratamento de som, de microfones, e já tivemos muitas pessoas a dizer qual é o microfone que nós usamos. Às vezes nem é o próprio microfone. Às vezes não é o microfone. É a edição que está a seguir. Porque eu pego na tua voz normal. Não sei se as pessoas sabem, mas a tua voz é um bocadinho mais aguda. É normal. Irritante. É um bocadinho irritante. Eu não digo irritante, mas é... Não, mas é. Mas eu digo. É um bocadinho irritante. Não, é aguda. E o que eu faço é baixar os teus agudos um bocadinho, aumentar o grave, cada vez, sei lá, começas a rir e o som dispara lá para cima, ou então quando começas a falar um bocadinho mais baixo, tem que trazer o som. Portanto, eu faço aqui um nivelamento do som também. Portanto, altera um bocadinho a tua voz para não ser tão difícil de ouvir. E pronto, há aqui um trabalho também do som. E depois, há a imagem. A imagem que sai das câmeras não é má. Mas fazes correção de cor. Mas eu faço correção de cor e aumento ali um bocadinho o contraste, etc, para ficar mais apelativo. Ou seja, na pré-edição há todo um trabalho já de imagem e de som. Isto só para o básico. E depois é que começa a cortar. Isto é tudo feito pós-trabalho diário. Exato. Ah, sim, 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 sim. Isto estamos a falar. E que a questão é? À noite, depois. Obviamente que temos de dar tempo à família, porque também é preciso cuidado. Portanto, a regra geral é só quando a família vai deitar é que começa a pegar nisto. Exatamente. E a pré-edição é pegar no bruto, editar um bocadinho para ficar aceitável o som e a imagem e começa a fazer os cortes. Como dissemos a semana passada, a cada 10 minutos de vídeo, às vezes gravamos 40 de de bruto. Parvoi-se, digamos. Sim. Nem seja tu a rir, ou começamos a falar de alguma tangente e obviamente que isso não vai para o vídeo. Sim. Ou do dia. Às vezes começa a nos abafar do dia. Então nos lembrámos naquele momento e começamos a falar do dia, mas isso fica tudo gravado. Exato. Um dia que nos chateamos prima. Exato, vai tudo, sabe-se a verdade toda. Mas a pré-edição é isso, é cortar o bruto. Sim. E isso nós também mostramos já num vídeo. Quando a pré-edição está feita, eu diria que, vá, 50, 50 não, 65% do vídeo já está feito. Eu sei mais ou menos quanto tempo é que o vídeo vai ter na versão final, mas eu pego nessa versão pré-editada e ainda vou fazer a lista dos B-Rolls. Sim. São aquelas imagens bonitas. São aquelas imagens mais bonitinhas, em que temos o produto a deslizar para um lado, a deslizar para o outro, a rodar, não sei o quê. Ou então quando tu falas que o menu não é fácil de usar porque é isto, 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 faz sentido ir mostrar esse menu, dar esses erros, ou quando há alguma coisa, ou que faz muito barulho, tem que pôr o produto num sítio específico, com o microfone ligado e depois... O B-Roll também come muito tempo. Sim. Por isso, são imagens também muito lentas e que precisam de muito tempo para... Quando dizemos lentas é que precisam de muito tempo para fazer meia dúzia de segundos. Sim. Regra geral, para cada vídeo de 10 minutos que nós temos, eu tenho pelo menos 20 clipes de B-Roll. Sim. Cada clip de B-Roll é entre 1 ou 2 minutos. O problema é, para gravar um minuto de B-Roll, são muitos mais minutos de preparação. Sim. Ou seja, vamos imaginar um telemóvel. Quando eu quero deslizar o telemóvel de um lado para o outro, devagarinho, aquelas imagens que nós fazemos muitas vezes, eu tenho que pôr o telemóvel num sítio específico, tenho que preparar a câmara num sítio específico, tenho que... Tens que ter cuidado com o reflexo. Tenho que... Tens esse problema. Sim. Tenho que ter cuidado com os reflexos. Tenho de focar a câmara, tenho de programar o nosso slider, sim, nós temos um slider, para ir de A a B a focar, não sei o quê. Portanto, é toda a preparação para fazer um minuto. A regra geral para cada vídeo, eu tenho cerca de 2 ou 3 horas de B-Roll para fazer. Ou seja, eu venho para o estúdio durante 3 horas para fazer um B-Roll para um vídeo. Portanto, já é um processo relativamente grande. Nós estamos a falar para cada um dos nossos vídeos. Temos a gravação com a Andreia, temos a pré-edição, temos o fazer o B-Roll e depois temos a edição final. Exatamente. E estudo... E depois temos a thumbnail, que também tem que ser editada. Sim. E estudo pós-trabalho. Só para lembrar que continuamos sempre, não estamos em férias enquanto... Não estamos, não, não estás, porque tu é que fazes essa parte. Pronto. Esta parte é toda o Geek One, eu não mexo uma palha na edição, não percebo uma palha da edição. Alguns vídeos já editaste também. Sim, para aí 2 ou 3. Eu só faço a edição do live, porque o Geek One eu não tenho calibre para editar vídeos no tech. Mas pronto, mas isto só para explicar que para cada um vídeo nosso, às vezes demoramos uma semana a fazê-lo. Sim. Mas isto para voltarmos aqui à questão que duas semanas é muito difícil, porquê? Porque não conseguimos... Primeiro, uma semana é muito curta para testarmos efetivamente um equipamento. Sim. Imaginando um equipamento que a bateria dure 2 dias ou 3, nós efetivamente temos de testá-lo numa utilização normal, como nós gostamos, e depois numa utilização intensiva. Intensiva. E depois temos de ir tirar as fotos, os vídeos, pronto. E isso já não faz parte do teste de bateria, por exemplo, porque a utilização de bateria para ser justa tem de ser fotos e vídeos numa utilização normal. Ou mesmo se estiveres a falar, por exemplo, num portátil, tens que usar em contexto diário, só em contexto de trabalho, em que estás a responder a e-mails, a escrever words, a fazer PowerPoints, etc. E a bateria aí dura-te X. Sim. Agora, se puseres a jogar, aí a bateria vai-se num instante. Tens que ver se for um portátil gaming, até que ponto é que ele aguenta com os jogos. Há muitas variáveis. É certo. E não é possível fazer em pouco tempo. E nós podemos dizer que já nos damos ao luxo, salvo seja, de recusar reviews. Sim. Porque não achamos justo fazer reviews em pouco tempo. Sim. E, por exemplo, estas duas, mesmo que seja duas semanas, não nos podemos esquecer que, lá está o Geek One para fazer o B-roll e a edição, nós tentamos devolver o equipamento só após a edição estar concluída para ter a certeza, pois já nos aconteceu, ficámos sem vídeo. Acho que foi só uma ou duas vezes, mas pronto, aconteceu. E, portanto, tentamos devolver só depois, mas depois temos de nos encontrar para elevar o equipamento. Exato. Para devolver. Pronto. Agora, demos a volta a isso. Demos a volta... Não, temos de nos encontrar, quer dizer, ah, não, isto há um outro passo que também não explicámos. Qual? Vamos imaginar que sou eu a testar um telemóvel ou um produto. Eu depois, muitas vezes, tenho que me encontrar ou contigo ou então com o... que temos de combinar com a agência, o sítio de recolha. Ah, era isso que eu estava a dizer? Ok, ok, ok. Sim. De eu vir buscar para depois a agência recolher. Sim. Isto porque antigamente, normalmente era, como eu estava desempregada, normalmente iam buscar a mim. Sim, regra geral, a agência manda para a Morada X e depois eles esperam ir buscar a Morada X o mesmo produto uma ou duas semanas depois. Sim, sim. E essa tem sido uma das dificuldades. Ou seja, deve ser chato porque duas encomendas, na realidade, são duas idas. Exato. Que é duas entregas e duas recolhas. Exato. Agora, vamos imaginar que nós estamos no nosso trabalho normal e o nosso patrão vê primeiro a entregarem uma encomenda e depois, duas semanas depois, a mesma encomenda está lá o estafeto a bater à porta para ir buscar aquela encomenda. Pronto. É assim, é chato. E é chato e estava-se a tornar complicado para nós gerir essa parte toda da Morada, da entrega, etc. E é assim, e depois, mais que não seja porque nós também sempre quisemos deixar o nosso trabalho à margem e não era possível, porque imaginem, quando eu saí do meu outro trabalho houve uma marca que sem querer enviou para lá uma coisa que não era suposto. Enganou-se o namorado e pediu desculpa e eu não o levei a mal, obviamente. Mas acontece, erros acontecem, mas não era suposto. E então, pronto, demos a volta a isso, felizmente. Esperamos que isto corra bem. Mas estamos neste momento até com uma parceria com uma entidade que eu gostei muito mesmo da ideia deles, que é a Lax. Para quem não conhecer, nós vamos deixar os links aí abaixo. Isto não é patrocinado, vamos já deixar claro, o serviço é pago, mas é uma parceria. E, efetivamente, isto ajuda-nos muito porque temos, efetivamente, uma morada. Nós temos uma morada nossa, onde podemos receber cenas a qualquer hora. Para explicar um bocado geral, a Lax é um centro de escritórios. Sim, é um centro de escritórios e o nome, pois, na edição tu metes, mas basicamente a sigla deles. Eles são muito de apoio aos criadores, não propriamente criadores de conteúdos, mas eles são muito boa onda. Criadores de negócios. Sim. E, muito sinceramente, quando falámos com eles a primeira vez, eu gostei mesmo muito deles. Não foram a nossa primeira escolha por motivos geográficos. Nós estávamos a tentar algo mais perto. Não que eles sejam longe de nós, mas estávamos a tentar algo literalmente à porta. Sim. E odiámos a experiência e com eles foi tudo tão fácil e foi tudo tão bom que, sinceramente... Ainda estamos em fase de teste, atenção. Sim, sim, mas a experiência de comunicação, não é? Mas até agora têm tido uma boa comunicação e... Sim, obviamente. E pronto, e resolvemos aqui um problema grande. Sim. Se calhar muitas pessoas pensam, ah, mas porquê que não foram aos CTT e fazem aquelas caixas postais do CTT? Aqui o problema é, não é só receber coisas, mas é depois o devolver as coisas. O devolver. Ou seja, é preciso haver uma pessoa humana a entregar a encomenda. Sim. E essa tem sido a nossa dificuldade. E, felizmente, que já conseguimos uma coisa que, em princípio, nos satisfaz. Sim. Obviamente é assim. Nós estamos a dizer isto. Nós, por agora, estamos satisfeitos, mas estamos no início. Mas eram, efetivamente, ah, mas é só uma morada. Malta, isto era um problema que nós tínhamos há anos e que estávamos há anos para tentar resolver, mas nós estamos a pagar do nosso bolso uma coisa que nos sai bem mais caro do que aquilo que nós ganhamos do YouTube, para terem noção. Portanto, é um investimento nosso que, efetivamente, está a custar um pouquinho, está a custar, sim, mas que tinha de ser, porque era isso ou não conseguirmos sequer evoluir, não é? Sim. Mas, pronto, já estamos a, já vamos começar a receber coisas, portanto, reviews brevemente. Exato. Porque, em princípio, era para ser hoje, mas não chegou, portanto, para a semana estamos aí a bombar com as reviews. Ah, sim. Não podemos gravar já para a semana, porque para a semana estamos a fazer a própria, o do teste, não é? Exato. Mas, em princípio, já temos duas novidades. Mas, pronto, malta, eu acho que vamos começar, assim, a introduzir uns tópicos para vos explicar, também, um bocadinho, as nossas dificuldades, porque, efetivamente, há muita gente que nos pergunta o que é que acontece por trás das câmaras. Exato. E uma coisa tão simples como uma morada. É, é complicado gerir, quando uma pessoa tem full time, quando não tem disponibilidade para receber e é muito complicado. Sim, porque, imaginem, e mesmo isto da morada, isto é tudo espetacular, mas eu disse logo alguém quando, pá, isto se calha é uma encomenda, a chegar num dia que eu vou ao escritório e não apanho a morada aberta. Pois. Portanto, mesmo assim acaba a ser um pouquinho complicado, neste momento dá para gerir, porque estou a metade teletrabalho, não é? Mas, efetivamente, eu não consigo chegar de uma ponta à outra de Lisboa, assim, tão rápido, não é? Sim, também, mas, em teoria, eu também consigo. Sim, dá para gerir. Mas, pronto, finalizando aqui este tópico, temos boas notícias, malta. É uma coisa que nós já demos, assim, o highlight. O highlight. Não sei se foi no live que nós fizemos ou se foi no vídeo a dizer que íamos voltar. Acho que foi no vídeo que dissemos que íamos voltar. Que são parcerias, malta. Nós estamos, já temos duas parcerias completamente finalizadas, tipo, assinado, estão a ver? Que são cupons para vocês. Não vamos já divulgar hoje, mas sigam-nos nas redes sociais, porque dentro, nos próximos dias vamos começar a divulgar, vamos criar um destaque com as parcerias. São parcerias longas, portanto, não são parcerias para durar meia dúzia de dias. Sim. São parcerias em todas as áreas de negócio. Sim. Nós tivemos esta ideia, eu acho que, quando também decidimos alargar aqui um bocadinho o canal, há aquilo que nós gostamos. Este canal é para vocês, mas é com coisas que nós gostamos e foi algo que nós sempre quisemos, foi dar-vos também algo. Estas parcerias não são para nós ganharmos nada, que fique claro, porque em todas elas nós estipulámos que não queríamos ganhar nada, portanto, não são, como é que se chama, aqueles links que nós ganhamos qualquer coisa, afiliados, não são. Por exemplo, a Prozis nós somos afiliados, ainda somos. Sempre que houver alguma coisa de afiliado, nós vamos ser transparentes, e lá está, é uma das coisas que nós estipulámos também, e isso varia de pessoa para pessoa, canal para canal, mas nós estipulámos que todos os negócios, todas as parcerias, tudo o que for feito, nós vamos ser transparentes com quem está a ver, e vamos dizer que estes links são afiliados, nós ganhamos um bocadinho, mas vocês não pagam mais por isso, ou, mas não, estas novas parcerias, é descontos para vocês. Para vocês, sim. A Prozis mantém-se. Para vocês e para nós, portanto, se nós pusermos os nossos próprios códigos, também temos, também podemos usufruir aqui de um descontezito, atenção. Sim, nós vamos usar os nossos próprios códigos, eu acho que nós vamos ser os mais a usar. Não, mas a ideia é trazer coisas também para os outros geeks, porque se nós somos geeks e gostamos destas coisas, é provável que outros geeks, outras pessoas também gostem, e ter descontos, toda a gente gosta. Sim, é verdade, e é assim, para além de geeks, somos pessoas, e nós estamos sempre a batalhar nisto, portanto, todo o geek tem estas coisas, ou precisa destas coisas, ou alguma vez, na vida vai utilizar estas coisas, portanto, muitas delas são serviços, vamos ver o que é que vem também mais para aí, nós vamos começar lento, porquê? Porque todas as parcerias que nós vamos fazer é com marcas, primeiro, de confiança, que ou nós usamos, ou que temos a certeza que são de confiança, portanto, não são com marcas que nós desconhecemos, e que estamos a mandar para lá só porque nos dão desconto, isso não vai acontecer nunca neste canal, a Prausis, enquanto eles nos quiserem, nós vamos manter, também fomos dos primeiros que eles contactaram a nível de tecnologia, e nós temos todo o gosto de ter sido os primeiros tecnológicos com quem eles fizeram parceria, portanto, nós queremos manter a parceria com eles e a afiliação, apesar de que não ficamos ricos com a afiliação da Prausis, mas se quiserem comprar coisinhas com o cupom da Prausis, já sabem qual é o cupom, é o Geekalm, e a maior parte dos cupons que vocês vão ver por aí é Geekalm, que vão ter de usar, mas sempre que quiserem, é assim, obviamente nós esperamos que esta rede aumente, não vos vamos prometer mundos e fundos, não é isso, mas efetivamente nós temos ideias muito engraçadas, e em princípio, nos próximos dias, já vamos poder começar, aliás, nós já podíamos, nós é que estamos aqui ainda a preparar as coisas, para começar a alertar, portanto, redes sociais e tudo isso, comecem a subscrever por lá, porque é por lá que nós vamos começar a indicar, e pronto, eu estou muito feliz com esta coisa das parcerias, é uma coisa que eu queria há muito tempo. Sim, este tem sido o teu bebê, a parte das parcerias e sociais. Eu gosto muito dos descontos, não é? Claro, então. Toda a gente sabe que eu sou ferreta, toda a gente sabe que eu gosto dos descontos, não sei qual é a novidade. Mas pronto, queríamos mesmo deixar esta alerta, que são marcas efetivamente de confiança, nós damos muito valor também a marcas portuguesas, portanto, contem também com isso, que em princípio, não é? Ainda não podemos dizer, mas... Sim. Achas, diga alguma coisa? Não, 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 não. Não peço, pego os próximos episódios, porque nós também não. Pronto, mas eu acho que são muito boas. E pronto, e é isto, por hoje é isto, vejam-nos no próximo episódio, não percam o próximo episódio, temos de arranjar um slogan para isto. As pessoas que digam aí em baixo o que é que gostavam. E pronto, Gui Quan, queres despedir das pessoas? Adeus. Pai, é tão ruim este homem, parece que ele é antisocial, pá. Este é só minha... Eu vou tentar domesticar. É a minha segunda vez, é a minha segunda vez aqui. Não se preocupe, malta, eu vou tentar domesticá-lo, eu prometo. Se eu fui domesticada, eu vou tentar domesticá-lo. Vão lá ver o meu primeiro vídeo. Ah, também. Mete no meio o meu primeiro vídeo. Não, não metas. Não, não vai. Eu tenho cada ideia. Mas pronto. Muito obrigada, mais uma vez, pelo feedback. Que, pelo menos, viram o último podcast. Nós vamos tentar que este já seja lançado nas... Vamos tentar, malta. Ok? Que esteja nas... Quer dizer, quando vocês estiverem a ouvir isto, na realidade, já não vos interessa para nada. Mas pronto. Vamos tentar já ter no Spotify e no Apple Music. Acho que é assim que se chama. E pronto. Portanto, quem estiver a ouvir este, pode ouvir os próximos. Pronto, vamos ver. É verem, ok, malta? E pronto. E terminamos por aqui. Certo? Vemo-nos no próximo vídeo ou podcast ou cenas. Subscrevam o canal. Subscrevam as redes sociais. E até à próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto